E aí, cumpa, estão voltando os comerciais. Falei primeiro que eu sei. Rapaz, eu sei enquanto o rato dá uma viagem dá duas, três, você vê? Gente, eu fico achando esse trem muito bom, que tá aqui no coração sertanejo. É alegria um atrás da outra. Não, não, por falar em alegria, eu quero dizer pra você que tem um titio em casa. Titio é cachorro? É, cachorro. É, aliás, eu na outra encarnação, eu quero avortar cachorro. Sô, a vida de cachorro é ruim demais, né? É ruim? É ruim. Ué, eu tô falando que é avortar cachorro. Por quê? Porque vida de cachorro é boa demais, sô. Por que então que é boa? Ó, ele fica deitado, dintirim, dormindo, dintirim, lá no bar da cama, debaixo do banco, debaixo da árvore. Aí de noite, né, de tardezinha, ele acorda, o dono dele tá chegando, né? Sê. Aí ele vem manando o rabo, vem manando o rabo, né? Quando ele chega perto do dono, o dono fala pra ele, vai deitar. Ah, não, aí é boa, milhão. Cê aprendeu isso. Cê aprendeu o extra. É, eu aprendi assim com alguém, não sei o que é não, viu, meu pai? Eu quero dizer pra você que tem o seu cachorro em casa, seu bichinho de estimação, que vai ter um check-up geral no seu animal. Check-up? É, um check-up. Check-up, é daqueles que olha tudo. Olha tudo, dia primeiro e dia dois. De abril? Isso, de abril, dia primeiro e dia dois. Lá na Agro Rural. Ele é amigo nosso. É, vai ser colocado lá bem na porta, assim, da Agro Rural. Sei. Vai tá todo mundo lá, os veteranistas. Oi. Esperando você que tem o seu animal de estimação, seu cachorro, seu gato, leva lá que eles vão fazer um check-up geral no seu bichinho de estimação. E tem que pagar alguma coisa? Por quê? É 0800, pessoal. 0800. Você pode levar. Não tem que pagar nada, viu? Aí sim, depois que fizer o check-up, o que for preciso, você arranja lá e vai, você arranja em pricinho, ó. Isso. Petitico. Atenção, amigo fazendeiro. Se você tem aí a sua área de ordenha, tem aí o seu curral e tá... E com essa chuvarada. É, com essa chuvarada, tá cheio de bosta de vaca. Marmoraria Master Rochas. E eu quero falar pra você que é fazendista, que tá tirando o leite das vacas naquela macia danada, esses tem, é só você falar com a marmoraria, que eles vão lá e arrumam pra você o piso. Aqui fica bom, ó, não dá trabalho nenhum pra você catar as bosta da vaca, o tempo fica bem higienizado, né? A Master Rochas. Tem todo tipo de mármore, granito, pedras pra revestimento, macaquinho e pedra portuguesa. Esse recado é principalmente pra você, aí, na zona rural, tem a sua área de ordenha, você que tem o seu curral e gosta de tudo organizado, bem limpo. E a marmoraria Master Rochas tem tudo de pronta entrega pra você. Eles vão lá e executam o serviço e você vai ficar muito satisfeito. Marmoraria Master Rochas. Avenida Marcos de Freitas Costa, 1296, no bairro Osvaldo Rezende. Alô, amigos do programa Coração Sertanejo. Aqui quem fala é o Delmir. E aqui quem fala é o Delmão. Eu quero dizer pra vocês que nós estamos no dia 24 de abril, é no especial Sertanejo com o nosso amigo PC. E aproveitando a oportunidade, iremos fazer o lançamento do nosso novo CD. Na Fazenda Retiro Velho. Município de Araguari. Um abraço pra vocês. Mas o compadre Arimatéia, rapaz, saiu daqui e foi pra praia. Pois é, rapaz. Eu fico imaginando aqui lá que a onda vem e tem... Pois é. E chegou lá na praia, ele é um bom mineiro que ele é, né? Sei. E chegou lá e tava assim abismado com tudo, né? É. É, bismado com tudo, vendo o povo ali vender uns cocos, umas raspadinhas. É, aqueles que vim no palito. É, uns espetinhos de camarão. Sei. E ele ficou bismado com aquelas coisas, eu nunca tinha visto aquilo. Sei. E ele foi andando pro lado da praia assim, né? Mais pra lá da Orla Marítima. Ó, como é o nome do homem? Da Orla Marítima. Eu conheço esse também, não. Não conhece, não? Não. E naquele exato momento... Sei. O camarada começou a folgar lá, né? Não. Aí veio o salva-vida, veio correndo e tá, e o cara afogando, quase morto. É, trouxe ele pra beirada e botou ele assim, bem na beirada ali. Sim. O carção dele tava meio saindo assim, e ele tava lá deitado de costas, e ele fazendo aquela respiração boca a boca. Não. É. E o Animateu, o Ian? O Animateu, o Ian, abismarco, aquilo tudo assim, né? Aí o Animateu pegou e falou assim, depois que o camarada tirou umas três bocadas de água, né? Que ele fazia assim, jogava água fora. Sim. Fazia assim, jogava água fora. Sim. Aí ele chegou lá e falou assim, escuta, ô moço, eu posso dar um parpite aí? Ele falou, que parpite? Se for pra ajudar, né? É. O camarada tá morrendo. Eu posso dar um parpite aí? Ele falou, pode, velho. Qual que é o parpite que você vai dar aqui? Pra ver se melhora o cara aqui, ó. Pra ver se não faz o cara reviver. Sim. Ele pegou e virou e falou, ô moço, se eu não tirar o fiofó dele de dentro d'água, essa água não vai acabar nunca, pra cair, ué? Cê tá aprendendo nessa estreia. E o pior, gente... Ô, pior, tá dentro d'água, poupança dentro d'água, ele só tira água, foi lá. Tem de nadar aí, não tem? E o pior não foi isso, ô, ô, eu pensei. No outro dia, posterior... É, no outro dia. Posterior. É. Ele tava lá também nadando, disse que entrou uma mineira. Entrou uma mineira, aqueles biquínis laigos, né? É, aqueles... Aquelas calçolas. É. A hora que ela entrou lá dentro, com a onda, bateu naquela calçola dela, a cartas foi embora. Ih, mas como é que ela fez? Ficou pelada. Ela ficou, afundou pra dentro, assim, né? É, afundou pra dentro d'água. E o que afundou pra dentro, aí veio passando naquele um coco da Bahia, julgado, dá com o pessoal ratinha. Aquilo coco, aí ela catou aquilo, pôs no meio das pedras. Catou o coco pra tampar, né? Isso. É. Aí, ó, aquela coisa saindo, todo mundo tá olhando. Vocês nunca viram, não? Foi já, mas bebendo água de coco é a primeira vez. Ha! 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 He-he. Eu vou te falar, viu? Só essa turma de Tumbiara vindo pra cantar, viu? Vamos chamar aí? Vamos chamar. Ô, cumpadre Flan aqui, cumpadre Juliano. É com vocês, menino? Vamos lá!